Numa distribuição Wonder, Tarzan, o destemido. Devido a popularidade que as Tarzan o lançaram no mundo inteiro, o seu autor resolveu escrever essa nova história onde pela primeira vez ele apresenta o Homem Macaco numa aventura estranha e romântica. O Homem Macaco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o meu pai? Seu retrato. Então você viu o meu pai? Meu pai. Não. Por que você não responde a minha pergunta? Vamos ao acampamento. Talvez o Abdu fale a sua língua. Por favor, leve meu acampamento. Por favor. Quem era? Era Tarzan. Ele trouxe um bilhete de papai. E dê seu paletó. Toma. Aquilo era um macaco? Era. Não. Ele me salvou a vida, Jeff. As instruções de seu pai são muito claras. Antes de amanhã à noite, ele estará ao seu lado, sã e salvo. Não. Que conversa foi essa de homem macaco? Não é conversa, meu velho. É sorte para nós. Sorte para nós por quê? Você já vai entender. Não gostaria de uma recompensa de dez mil libras. O quê? Dinheiro, seu imbecil. Dinheiro. Falando mais claro, grana. Escuta aqui. Se esse tal de Tarzan vale tanto dinheiro assim... Por que ainda não comprou uma calça para ele? O quê? O quê? Quanto que fizemos? É o que foi. RÉ. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Vá! Você é Tarzan? Mandei um pouco para encontrá-lo. Isso significa alguma coisa para você? Sou encarregado de oferecer a soma de 10 mil libras pela prova devidamente confirmada da morte de Tarzan, seu filho e herdeiro. Horace Grace, procurador do falecido Lord Grace Friance. Não! Espere, quero falar com você. Não! Não! O que foi, Jack? Eu pensei que fosse Tarzan. Mas devo ter me enganado. Vamos procurar os outros. Não! Uma desina. Uma desina que está fazendo. Uma desina que eu vou falar para você. Não é uma desina que está ficando em volta ao início. Uma desina que está ficando em volta ao início do passado. Uma desina que começou a metá-lo! Uma desina que está ficando em volta. Enquanto ele está ficando, em volta ao dia. Pela descrição do seu pai, essa deve ser a cabana. Jane, cuidado! Papai! 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 Onde está o seu pai? A cabana é essa? Mas ele sumiu. Aqui está a explicação. É a letra do seu pai. Alguma coisa sobre um templo? Uma mina de esmeraldas? Aqui está o mar mostrando o caminho. Desculpe, isso é melhor do que matar Tarzan, não é? Não sei como aconteceu, mas dessa vez você acertou. Certa vez ele foi feito prisioneiro. E quem nos salvou foi Tarzan. Depois foi preso novamente. Precisamos chegar a esse templo antes que seja tarde. Não, Bob, não. Vamos, vamos. Nós o encontraremos. Tenha calma. Mas é tudo tão misterioso. Tão perigoso. Bob, até os animais... Acalme-se, querida. Procure se controlar. Agora fique aqui. Por favor, descanse um pouco. Vou falar com os carregadores. Fique tranquilo. Eu acho que a volta quando não vir usado... na portada do chão... É bem, lossa logo. Quem sentiu? Carol, Walker, por favor. Emenders tem uma delas na 곳. É melhor proviscer ao игра. O verbo nos derrubar onsite. O que é que está fazendo? Bob! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. O que você está fazendo? Meu pai. Você sabe onde ele está? Vamos pegar o mapa e sair atrás das esmeraldas. As folhas do mapa foram arrancadas. E você nem desconfia quem foi, não é mesmo? Desconfio que eu vou fazer isso. Você fez uma grande besteira roubando esse livro. O quê? Espera. Devo pedir desculpas por Nick. Ele tem péssimos hábitos. Jeff está dizendo a verdade, dona. O diário do seu pai. Fechado. Eu desconfiava que isso pudesse acontecer. Arranquei a página onde estava o mapa. Talvez não está papai. Veja que está o mapa. Está tudo indo muito bem. Com isso, ganharemos uma corpina. Abdu. Espere o meu sinal. Abdu. Depressa. Vamos sair imediatamente. Avise os ônibus. Onde está meu chapéu? Prisioneiro na sala do deus dos dedos de esmeralda. Prisioneiro na sala do deus dos dedos de esmeralda. Vamos sair agora à procura do meu pai. Sim, senhorita Jane. Vamos sair agora. Vou levá-lo às cavernas no Jardim... ...enquanto nós iremos ao Norte. O que é isso? 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 Seja como for, a carteira prova que estamos no caminho certo. O que está no marco, Bob? Pobre Nick, paga o caro pelas esmeraldas. Vamos enterrá-lo sem virar de jantar para os urubus. Sim, Tardan. Vamos a ir para o acampamento. Aisem. Nemo. Adesem. Vamos lá. O que é? Ixen. Nemo. Adesem. Aisem. Nemo. Nemo. Aisem o que é? Música Deus dos dedos de Esmeralda. Outro louco pedindo sua destruição. Seu povo deve estar pensando que eu sou um inimigo. Você é um inimigo. Não, não. Eu sou apenas um cientista. O Dr. Brooks. Você é um louco. Por isso deve ser castigado. Por quê? Por desejar o tesouro do nosso Deus. Mas eu não desejo nenhum tesouro. Eu estou simplesmente investigando o segredo do seu povo, a sua raça e religião. Os outros virão. E roubarão o tesouro. Nossos segredos são sagrados para os filhos do nosso Deus. Prepare-nos para o sacrifício. Enche-me. Mandaram uma palavra para minha filha. Você desaparecerá sem deixar rastros. Como todos os outros que vieram aqui. Música Música Se o mapa estiver certo, a entrada é aqui mesmo. Tem que ser. Sem o mapa, não teríamos encontrado o caminho. Música 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 O rei dos dedos de Esmeralda. Não pensei que existisse. Na África, até o sonho se torna realidade. Música 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 Acalma a tua ira, Osar. Com o sacrifício mais belo e agradável. O que significa isso, mais belo e agradável? Música 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 Não, não esqueça-me. Não, não faça isso. Eu concordo. Mas vem-me tempo. Este homem veio para me levar até meu pai. Não. Quer dizer que... você vai me levar? Está pensando que vou deixar ela sozinha com este animal? Dê a minha palavra, Jeff. E vou cumprir. Eu tomo conta disso. Estou indo para mim. Não, não. Eu juro que me vingarei com sangue. Nossos amigos da floresta ajudarão. Mande uma mensagem. Fechar a floresta. Capturar os traitórios. Mande uma mensagem. Fechar a floresta. Fechar. 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 Estou cancelando. É o rádio da selva. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está a Jane? Vou passar. Não! 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 Escolhe, Tarzan. Que tambores são esses? Não! Você provocou toda a confusão levando a Esmeralda. Lamento só ter tido tempo de levar uma. Uma das maiores Esmeraldas do mundo. Não era maravilhosa? Livre-se dela. Agora. O Tarzan! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A M Device A CIDADE NO BRASIL Onde esteve? Mais tarde lhe contarei. Agora não posso. Temos que sair daqui imediatamente. Mas, papai, precisamos avisar Tarzan. Não temos tempo. Vamos embarcar assim que escurecer. É uma maldade fugir dessa maneira depois que ele arriscou a vida para nos salvar. A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amém. 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 Não faça isso. Não atire. Não! 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 Você não fugirá outra vez. Bob! Depois que nos sacrificarem, outros irão da mesma maneira. Ninguém além de vocês conhece o caminho dos tempos. Existe um mapa que mostra o caminho. Eu sei onde está. Posso lhe entregar em troca da liberdade. Muito bem. Encontre o mapa e traga-o para mim. As promessas feitas aqui são sagradas. Pode ir. Não! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ele o matou. Jane, cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não adianta. Quero conquistar você com chantagem. Tchau, tchau. E agora eu... Quero me... me redimir. Eu sei, Jane. Tarzan... está ferido. Não é grave... querendo conquistar você. Certo, certo. Acarta. 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 Sou encarregado de oferecer a soma de 10 mil libras... pela prova aderidamente confirmada da morte de Tarzan. Seu filho e herdeiro. eu compreendo, Jane. Eu compreendo, Jane. Tarzan é o herdeiro de um Lord inglês. E existem 10 mil libras de recompensa. Para matar Tarzan? Sim, exato. Bob. 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 As Esmeraldas. Jane. Eu queria todos... que perdi... o estresse. O estresse. O estresse. dos anos... dos anos... se não trata... essas coisas... iamola! Eu me lembro dessa árvore. A caverna é de Tarzan. Ele foi ferido gravemente há vários dias. Talvez nesta hora ele esteja certo. Não diga isso, Bob. Nem isso. A caverna está ali. Danco! Você pode não vier a noite, mas o senhor não tem que ver com você. Papai, eu... Sim. Não sei, minha filha. O que é isso? É melhor voltar para a Terango. Ah, não é? Janine, querida. Não posso ir, papai. Eu compreendo, minha filha. Eu compreendo. Se você pudesse mandar de volta os carregadores com sofrimento... O senhor e Janine. Ficaremos na minha caprana. Você precisa levar a carta de Jeff para a Inglaterra o mais depressa possível. Eu acho que não a verei mais. Você foi meu melhor amigo, Bob. E sempre o será. Eu entendo. Mas eu não vou perder as esperanças. Eu entendo. Eu estờ é фотографçando-os. Posso falar. Eu vou perder os carregadores que tenha achado você. Eu entendo. Um gestão. Foi9955âu�og. Águien. 聞icônia. Tchau, tchau. 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 Tchau.